Quando ela dança essa menina é da aula Senta pra caramba, essa menina espangalha Mas chegando no baile fleck, ela é a sensação Um shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução Que pô batão, pô batão grandão Que pô batão, pô batão grandão Que pô batão, pô batão Ai pô batão, mil dois pô batão grandão Que pô batão, pô batão grandão Que pô batão, pô batão grandão Que pô batão, pô batão, mil dois pô batão grandão Urubu tem pena no cu Urubu tem pena no cu Que desgraça, misericórdia Meu Deus Muita boa noite Com certeza Porque eu me amo do jeito que eu sou O que realmente importa é o que a gente tem dentro Realmente o coração O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Esse aparelho deve estar quebrado E vai pra frente E agora Não, 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 não tanto Não tanto Você vai ver o que eu vou fazer Quando eu ganhar minha bola quadrada Isolados Isolados Meu Deus do céu Como é impressionante, cara Como vocês tentam me derrubar, cara É impressionante Eu estou aqui dentro da minha casa Tem um tempão que eu não saio de casa Entendeu? Não estou fazendo nada Mas é impressionante, cara Como vocês gostam de falar de mim, cara É impressionante Vocês não me deixam em paz Mas Deus está vendo, cara E aí, mano bravo Eu estou no parquinho E eu estou com a minha prima Malavinha Ai, você está me tirando? Está me tirando? Errou Errou feio Errou feio Errou rude Eu quero dizer pra você Marcelo E pros telespectadores Claro, vocês não tem nada com isso Mas Eu sou obrigado a falar Que esse programa aqui Está uma porra Suco de maracujá Suco de maracujá Suco de maracujá Quem não tomou Quem não tomou Quem não tomou Quem não tomou Agora vai tomar Bora Hora do show, porra Que não vai dar, rapaz Não vai dar essa porra Sai de casa Comi pra caralho Aqui é bodybuilder Porra Já olhou pra alguém E pensou O que passa na cabeça dela Putz Putz Estou lascado Estou lascado Lasca Agora tem que chamar Nossa, eu volto Final Corre de uma vez Nossas metades Juntos e shallow Now In the shallow, shallow Hang on Hang on Hang on Dois mil anos depois Hang on Hang on O nosso amor um dia vai virar manchete Não quero que me interpete Mal craudete A noite você vai me fazer um bolinho Eu sou patrão não funcionário Meu estilo de vida é foda Só pego as melhores e ando sempre na moda Bom dia Bom dia Eu quero desejar Feliz Natal E que Deus Que Deus elimine todos vocês Muito obrigada Eu tô amando esse vídeo E eu tô amando ser famosa Tá gente E compartilhem em maio Fazem minhas coisas Não parem Não parem Continuem compartilhando Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente Obrigado.